e aí e aí no segundo a daqui quem fala é Buleira Hoje estamos a que jogando no server do only E vamos que vamos E deixa o... Oh galera, meu Deus, quanto tempo que eu não uso o Quick Pro Quanto tempo que eu não vou até jogar Porque galera, eu estava Formatando meu PC, ok Estava formatando, o que que deu? Eu não estava mais pelo Sony Vegas E estava ficando meio sem qualidade Os vídeos, perceberam? Só quando eu mudei o programa que eu gravava Ficou melhor Aí vocês falavam, ah, porque assim mudou o programa Porque o frete não dava certo Ah, porque não dava certo? Por causa que eu não captava o micro E aí eu mudei para esses daqui que eu estou gravando agora Mas de boa Ah, mas por que você formatou o PC? Porque o meu Sony Vegas estava dando ruim Estava dando pau, não sei como Eu tentava renderizar E aí não dava muito certo, ok E, bom, aí eu fui Formatar o PC Era, já para sair já pronto Faz tempo, ok Mas o que que aconteceu? Primeira coisa, estava dando ruim o meu PC Tá, não estava dando ruim Não dá para fazer as coisas Primeira coisa que aconteceu Estava queimando um monte de coisa O que que quebrou? Foi um, queimou, né Foi um SSD Uma fonte Né, sorte que eu tinha Dois reservas, né Uma fonte e reserva Não, eu acho que SSD Eu acho que eu também tinha reserva Não sei Eu não sei Eu não sei Mas tudo bem Bom, é E para lá, né Boa, galera Entramos aqui na parte Agora agora tem que ganhar Vamos que vamos, galera Hoje estamos Não, hoje estamos aqui Não, eu estou achando Que é o começo, velho Esse cara é doido Mas tudo bem Eu trouxe textura, galera Porque, né O disco Formate em meu PC E eu guardei todas as minhas texturas em um lugar, né Eu tinha que instalar uma ele de novo Isso eu tinha que instalar, né Mas tudo bem Ou não Eu esqueci se eu fiz backup ou não Mas tudo bem Bom, deixa eu pegar aqui, né O baúzinho E vamos já matar aquele Steve, né Aquele ícaro É, aquele ícaro É, aquele ícaro Tá bom Eu cheguei aqui Ele já me viu, né Eu já vi que ele Ó Ai, caramba Ícaro Ele errou Ok, aí eu subo tudo Já era aí, Icaro Fidestra Fidestra Não Não Tá Deixa eu colocar ele aqui Aqui Pera aí Ícaro Fechada épica Digibro Digibro Tá, deixa eu pegar aqui Vai, ó Tem um carinha logo ali, né Mas tudo bem Bom, deixa eu pegar aqui Caraca, galera Eu tô matando geral, hein Eu tô matando geral E eu vou indo pra aquele carinha ali, ó Vai, vamos lá Vai Vamos Rapidão 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 Vai Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Sandra, véi Fidestra Eu vou te pegar, véi Eu vou te pegar Ah, fica esperto aí Fica espertão Senão vem o Ah, afimano Não vem o Ô, ô Ô Não Como eu coloquei naquele buraco aí, ô Esse cara é beso, né, véi Esse cara é beso Quando o cara é beso, eu vou pro nível Isso aqui não Tá É o nível beso Só se for Tá, deixa eu pegar aqui, ó Ih, já era Ih, já era Caraca, velho, o cara tá ali Mano, mano Ferrou, o cara tá de paladino Só se eu colocar Uma lavinha nele, né? Errou Caiu Tá bom Meu Deus, galera, será que eu tô bom? Eu não sei, ainda não sei Ainda, eu ainda Não me conformei com aquele pulo que eu dei Né? Foi tipo assim, ó Olha aqui, ó Foi tipo assim Foi tipo assim Eu ainda, eu ainda, eu ainda sou Um mero noob, mas tudo bem Bom, galera, eu vou entrar agora Yuma, Andy E bora lá, eita, vip, vip, vip Então deixa eu pegar o meu aqui Eu sei que o meu não é muito bom ainda Mas tem o lobo E eu vou nomear ele de Hum, hum Chamar ele de É Nick Nick Dog Nick Underline Doch Ok Nick Dog Está aqui Nossa, GG, galera Como é que ela Como é que ela faz isso? Como é que tu Como é que tu corre no shift? É doida? Que isso Mas tudo bem Bom, eu vou entrar aqui no mapa Ronger Pera, eu sei Que tem um mapa novo Pera aí, eu sei que tem um mapa novo Pera aí Aqui é Skyward, Pixelland, Vulcano Deve estar por aqui Cake, Cake Ice Nether, Dark Pô, velho, tem um mapa novo por aqui Eu sei Aqui é deserto, deserto Não, Cogulandes Mano, onde que vai ficar o mapa novo? Aqui é o Pac-Man Aqui é o Pac-Man Ok, bom, quando eu entrar aqui no mapa do Pac-Man A gente volta E depois a gente joga no final O Enderman, né? Então, quando a gente voltar aqui Com o Nick Dog Não, o Nick Dog não vai estar na partida, mas tudo bem Quando a gente voltar aqui Eita, caramba, velho, esqueci que não pode apertar Muitinho, e a gente volta, ok galera? Então Bora lá Bom galera, entramos aqui na partida Agora bora tentar ganhar É o mapa do Pac-Man E galera, eu não sei mais ou menos como é que é esse mapa Mas vamos lá Eu sei que o mapa tá bem rápido, velho E mano, a nossa camisa é É a camisa de cocô, velho Mano, a camisa de cocô Cocô Batei, acabou, já era Combo Combo Deixa eu ir aqui, né? Ai rapaz, eu joguei meio ruim, sabe? O local meio ruim de se cair Mas tudo bem E deixa eu já matar esse carinha aqui Eita, desculpa, hein? Desculpa aí pela morte Mas tudo bem, o que dá pra fazer, né? E tá bom É, já tão falando Do kit E já tão Ih rapaz Ferrou Ferrou, velho Já tão em Piste Já tão no Piste Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui O que que tem Hum Tá, pegaram Mais ou menos Tá, deixa eu ver aqui Mano Ah, aquele negócio ali é do Pac-Man Que ele coleta, né? Eu lembro Tá E não é time Não é time ali no Piste Ok Então deixa eu ir pra lá Deixa eu colocar uma olhadinha, né? Vai que aparece um cara aqui com a sua chora E bom Deixa eu já chegar assim Não Passe De boa Tá, deixa eu já pegar aqui E colocar aqui Boa Tá, eu vou pegar um pouquinho aqui Mais de 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 lan Né? Tá, deixa eu pegar aqui De boa Hum Pegaram Pegaram Ok Opa Ok Tá Entra aqui Pega Like Ok Tudo bem Bom Eu vou ter que matar aquele cara do Piste De alguma forma Que eu ainda não sei, né? Mas de boa Bom Vamos indo pra lá Enquanto isso Enquanto o cara Não está me vendo Ou está Não, não tá Não Tá, não Então a gente chega Por meio que costas Isso aqui, ó Se ele passar aqui Ah, tipo assim, ó Já toma uma Já toma uma Tá entendendo? Tá me entendendo, cara? Tá me entendendo? Eu acho que Ele me entendeu agora Bom Deixa eu dar uma olhadinha Da hora Boa Fiada 2 É Bom 5 Tá, vou Então vou colocar meio que assim Pra ficar melhor, né? Aqui eu vou colocar uma base de água Tirei isso daqui Colocar Poção de regen Tá, eu vou voltar aqui pro meio E eu acho que ele rapou tudo, velho Mano, se ele rapou tudo, ferrou Aqui não vai ter nada de bom pra mim Mas, tudo bem Se não tiver nada de bom pra mim Ferrou Tá, deixa eu colocar daqui Aqui Eu tenho armadura, né? E eu precisava de uma armadura Melhor Vamos ver se é que é armadura de copô, né? Eu vou falar armadura de copô, galera Por quê? Que cor tem as as que é isso, velho? Eita, eita Tô ouvindo Tô ouvindo voz De voz não Tô ouvindo Passos Vai de bobo Ah, vai que chega um cara aqui do lado Do meu ladinho Aí ele me mata, sabe? Então não quer assim, na vida Tá, é bom Vou ter que jogar uma flechadinha no cara Tá aí, ó Eu acho que ele já viu que eu ia jogar mesmo, né? Mas, opa Opa Você meio que não vai passar ali, sabe? Você vai ficar tentando Você vai acertar o pulo Mas na hora que você tentar ir pra lá Você meio que vai levar uma flechada e morre Meu Segredo 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 Não vou falar nada Eu acho que Foi um segredo meio rebelado, sabe? É, mas quem tiver jogando aí Quem sabe aí no meu canal Ó Você já entra aqui no 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 E Bom Bora lá Deixa eu pegar aqui Meu 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 Pet Aqui E Meu Deus Eu não sei Porque é meio chato Você tem que ficar sempre Escolher Pera É o osso Você tem que sempre ficar Escolher O nome Do Seu Fosse Lobo Isso é Meio chato Mas tem que ser Trocado Tipo assim Sabe Eu acho que fica mais da hora Não sei Né Mas que Boa Bom Vamos colocar assim Nick Underline Dog Que eu não quero que troca Dog 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 Mas tá bom Deixa eu Deixa eu colocar assim Nick Underline Dog Assim Melhorou? Vamos ver se melhorou Pachorrinho Qual que é seu nome? Nick Dog Mas bom Galera Eu acho Será que a gente vai ficar por aqui? Sim Eu vou acabando por aqui Galera Também eu tenho que gravar outro vídeo Então eu vou ter que acabar por aqui Caso gostaram do vídeo Galera Deixa o seu like Ok? Pra ajudar na divulgação do canal Compartilhem Os Os vídeos Não O vídeo Que vai ajudar muito E é isso Valeu Falou E Tchau Tchau Pux Beij Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho